E aí pessoal, o Vêncio Provoquês chegou, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para uma ilha abandonada, no meio do nada, e tentaremos sobreviver o máximo que dermos. Eu espero que vocês estejam prontos para essa jornada, porque eu não sei se eu estou. Então sente aqui do lado e venha comigo. Eu não tenho ideia de onde que eu tô. Tava navegando com o meu barco, e aquele caraguejo está falando comigo. É você, Sr. Seriguejo? Ele tá acenando pra mim. Eu acho que é ele mesmo. Vamos falar com o Sr. Seriguejo. Meu Deus, eu não sei se foi uma boa ideia. Oh, merda! Aquilo é o meu barco? Oi, Sr. Caraguejo. Tudo bom? Seu nome é Carl? Meu nome é Rampo Stillskin. Rampo Stillskin. Quer dizer o meu nome? Não cai não, não cai não! Não cai, ah? Tá tudo bem, fique em pé. É uma ilha sem rua, sem regras. O que eu faço nessa ilha? Posso pegar esse pau? Uh, peguei um pau! Bate, não quero que esse... Ih, eu acho que eu bati outra coisa. Eu tenho um relógio aqui que eu acho que é minha vida. Minha vida tá carinho, eu tô aqui há 50 segundos apenas. O que eu posso fazer? Eu posso tentar pegar aquele peixe ali? Ah, não, solta pedra. Posso pegar aquele peixe? Tome, tome, tome! Mas tu fala, né, Caraguejo? Fica quieto. Tu fala muito, homem. Pelo amor de Deus, fica calado. Tá, se eu tô nessa ilha parada, eu preciso sobreviver. Sobreviver é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Se eu pegar essas duas pedras... Fogo, fogo! É fogo! Eu quero que eu consigo fazer fogo. Acende a fogueira. Uh, acende uma fogueira. Só falta comida. Eu não tenho comida ainda. Seu Caraguejo, me ajuda a conseguir comida. Acorda! Me ajuda a conseguir comida. É, o que eu preciso pra fazer comida aqui? Será que eu posso pegar aquele coco? Eu posso, não! Vem, coco. Consegui um coco, eu vou sobreviver. Um coco. Quebra, quebra a cor. Como é que eu quebro esse coco? É difícil sobreviver numa ilha, Caraguejo. Mas eu não tenho só mais coisas que eu passo. Eu bati o meu barco para estar aqui, ok? Vamos ver isso. Você ama meu pau! Gente, eu vou pegar e voto no meu pau. Ai, coco, posso comer? Que delícia. Será que com esse pedaço de coco eu posso fazer alguma coisa com isso aqui? Meu barco! Agora eu tô presa com você pra sempre, Caraguejo. Eu tinha seguro? Não tinha, amigão! Pelo menos aquele negócio ali surgiu do meu barco. Uma caixa. Uma caixa com mais madeira e mais pedra. Meu Deus! Tá de noite agora, amigo. Tô com fome. Tô com fome, amigo. Eu vou morrer! Ok, pega mais um pau. Pega... Aqui! Aqui! Tem gente aqui! Será que eles vão me salvar? Eu acho que não. Dane-se. Vou pegar esse coco. Quebrei o coco. Vou me alimentar de coco pro resto da minha vida. Toma, Caraguejo! Não sei se tá dando certo aqui não, hein, gente. Não sei se tá sendo uma boa ideia viver nessa aí, né? Talvez com uma pedra... Não, não tem uma pedra. Eu tenho um pedaço de pau. Tá, como é que eu pego aqueles peixes ali? Por que vai ser melhor, cara? Você tá louco? Esse Caraguejo tá maluco, gente. Que isso? Saiu com seu braço! Posso pegar? Obrigada. Uou! Eu não sei que demônio que é isso, mas talvez em cima eu vou pegar um peixe. Ai! Como é que eu pego um peixe? Ele me deu a garra dele. Ai, eu consigo coco com isso. Boa. Obrigada, Grande Caraguejo, pelos seus ensinamentos. Agora que a sua mão serve pra alguma coisa, eu só preciso conseguir pegar um peixe pra me alimentar. Vem cá, peixinho safado. Vem! Vem! Eu não consigo pegar peixe. Talvez eu precise ir... Eu já tô morrendo de fome. Eu preciso arrumar um jeito de conseguir peixe, senão eu vou morrer. Esse pedaço de madeira com isso aqui não vira nada não. Boa! Eu não sei que diabo que eu fiz. Cutuca ele, cutuca ele. Eu fiz um pedaço de pau com coco. Eu preciso arrumar um jeito... E aí, já foi meu pedaço de pau com coco? De fazer uma arma. Talvez eu consiga fazer uma arma com isso aqui. Opa! Por favor, comida. Por favor, comida. Toco! Pedra, e por que que isso não faz algo incrível? Oh! Uma lança! Talvez eu consiga pegar um peixe assim. Pula, peixinho safado. Vem cá, peixe safado. Morre! Eu queria pegar um peixe. Essa não é a mão da sorte. Essa daqui que é? Vou pegar um peixe. Peguei! Ok. Posso comer assim mesmo? Posso comer assim mesmo? Ok. Eu morri? E até quando eu morro, tu fica falando comigo, caranguejo? Ah, pelo amor de Deus, eu sobrevivi cinco minutos. Droga. Ok. Então, a cada momento que eu fico nessa ilha, coisas estranhas acontecem. Isso eu entendi. Fica quieto, caranguejo. Eu já sei o que fazer. Vem cá, caixinha. Tronco. Tronco é bom. Bota o tronco aqui. Junto com as pedras. Eu posso pegar esse pau aqui com essa pedra aqui. E... É, agora sim. Peguei. Segura aqui o peixe. Fica quieto que tu é o próximo aqui na fogueira, hein? Tu não quis me ensinar a fazer essa lança porque tava comendo levar uma catucada? Olha que eu cutuco, hein? Pega a pedra com outra pedra. Calma lá. Duas pedras. Fogo. Fogo. Yeah. Ixi. Tá tudo bem. Você está bem. Pense pelo lado positivo. Bom, eu acho que eu não deveria... Eu queimei tudo. Eu acho que assim tá bom pra comer, não tá não? Droga, eu queimei o peixe. E eu queimei as badeiras. Ok, mas tem outro peixe aqui. É tipo um marshmallow. É tipo fazer um marshmallow. Pera aí. O que mesmo não tá roxo? Será que ele tá bom pra comer agora? Não, não tá. Esquenta aí, peixinho. Pelo amor de Deus. Ih, o peixe é feio. O peixe é todo feio, gente. Olha esse peixe. Ih, eu ia comer. Olha o rosto do peixe, que feio. Tem dois dentão, velho. Tu é feio, hein, peixe? Bom, esquenta, que é bom pra comer. Eu preciso só sobreviver aqui. Essa é a minha função. Tá chovendo? Ah, não, é a fogueira. Peguei mais um peixe. Vou fazer estoque de peixe aqui agora. Quem tá vindo? Quem tá vindo? Tu vai morrer em gaivota. Vem cá, vem cá. Vem, tu vai virar refeição. Vem, doidona. Vem se meter comigo. Eu tenho uma lança. Foi embora. Ui, peixe tá bom. Vou deixar aqui. Preciso de mais peixe. Acabou os peixes dessa ilha? Eu tô numa ilha no meio do nada. Literalmente no meio do nada. Não é o próximo a virar refeição em eu cascudindo? Eu acho que com o tempo vou descobrindo coisas pra fazer, né, cascudo? Esse cara não cala a boca. Mas tá chegando. Mais uma encomenda pra eu viver nessa ilha. Tem madeira e mais pedra. Tá, isso é bom. Ai, tira a madeira daqui. Perigoso a madeira ficar do lado da pedra que eu pegar fogo. Uh, tá ficando de noite. Olha o que comida que eu tenho. Eu vou pegar vários peixes. Eu vou pegar vários peixes. Tem um peixe dourado aqui. Eu quero ele. Peixe dourado. Ok, eu quero aquele peixe dourado ali. Vem cá, vem. Vem, peixe dourado. Ai, droga, eu não peguei ele. Tá, mas eu fiz um estoque de peixe aqui. Nunca mais vai ter peixe nessa área. Porque eu acabei com todos eles. Pelo menos eu tenho uma madeira. E aí com a pedra e com a madeira, eu tô, 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 fogo. Tá vendo, meus peixes estão quase prontos. Tá estocando. Quê? Eu não acredito que você arrancou. Você arrancou. Acabei com meus peixes. Acabei com meus peixes, eu morri. Droga. Eu pensei que eu tinha tudo sob controle. Não tinha. Vem cá, piruzinho, piruzinho, piruzinho. Vem, vem. Vai morrendo, vê não. Não venha pegar meu frango aqui, não. Eu lutei por esses peixes aqui. Mais um dia na ilha com esse caranguejo. Dessa vez eu vou conseguir sobreviver. Certo? Mais ou menos. Tá coçando a bunda, cara? Coisa horrível. Ficou tocado em você, hein. Ficou tocado em você, hein, Carl. Consegui viver mais uma noite. Ainda bem. O negócio é coletar... Peixe dourado. Peixe dourado. Peixe dourado. Eu quero ele. Vem, peixe dourado. Vem que eu te quero. Ai. Bote minha mão. Vem, peixe dourado. Vem. Não consigo pegar ele. Ei, peixe dourado. O que você que eu quero? Eu sou gananciosa. Oh! Aqui na ilha. Vou embora, peixe dourado. Não tem mais, gente. Só tem esses peixes aqui normais, dentuços. São eles mesmos que nós vamos comer. Ei! Safado. Estava querendo roubar minha comida. Eu vou me dar uma coisa. 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 Amigo, deve ter um jeito melhor que você pode me ajudar. Além de arrancar o seu braço, né? Pode ser que tenha um jeito melhor. Mas já que você insiste, quem sou eu pra negar, não é mesmo? Muito obrigada. Vamos fazer uma junção aqui com o braço dele. Ih, queimei os peixes. Agora eu posso pegar as coisas com segurança. Os peixes com segurança também. E aqueles cocos ali também. Tão menos mal. Come, copo. Come, copo. Hum, não estou satiada. Eu preciso de peixes. Peixes, por favor, venham cá. Que isso, voltou? A águia voltou. Você vai virar franga passarinha, hein? Vem cá. Olha que eu tô ponta pra atacar, hein? Vou embora. Droga. Eu tô com fome. Ai, o que é isso? Tem um craque ainda nesse oceano, Carl. Como é que você tá sorrindo tanto, amigo? Mais madeira. Madeira é bom. Madeira é bom. Deixa a madeira aqui. Eu preciso de peixe. Uh, os deuses de ouvir minhas preces. Peixe dourado, peixe dourado. Peguei ele. Peixe dourado. Vem, vem, vem. Não peguei ele. Quase que eu peguei ele. Meu sonho é comer um peixe dourado. Já dizia a minha avó. Ela fazia peixe dourado nas canecas. Ela falava que era a melhor refeição dela do dia. Um tubarão. Meu Deus, tem um tubarão ali, cara. Como é que você não tem medo, cara? Queijo tem um tubarão ali. Eu tenho que me alimentar. Eu tenho que me alimentar o máximo que der. Eu preciso de você, peixe. Vem, acaba a virar a refeição. Vou comer um coquinho. Hum, que delícia. Será que um dia eu vou poder comer tubarão? Será que um dia eu consigo pegar aquele tubarão e comer ele também? Tá me olhando assim por quê, Carl? Peixe tá pronto. Mais uma refeição. Vou comer mais um. Vou deixar o restinho aqui pra depois. Eu preciso de mais comida, Carl. Se você não me arrumar a comida, Carl. Talvez você seja boa. Se você vai à refeição daqui, Carl. Eu preciso de comida, amigo. Estou sobrevivendo bem nessa ilha. Até agora eu sobrevivi sete minutos. Estou indo bem. Olá, passarinho. Será que eu posso jogar minha lança naquele passarinho? Acho melhor não. Não venda, não venda! Vai me roubar meus peixes? Deu, hein? Cara, maluco? Pelo menos eu tenho a mão do Carl pra me ajudar. Opa, venha cá. O que que é isso? Você pediu isso na internet, Carl? Você conhece esse cara? Você sabe de onde que ele veio? Eu devo dizer que eu tô com um pouco de medo. Mas se pra você é tudo bem, então pra mim também, também. Deixa eu tentar botar esse negócio aqui num pau. Oh, uau. Olha o que eu fiz. Não sei o seu amigo. Já que você é o Carl. Esse aqui é o Carlos. Carlos, fica aqui, tá? Você vai me ajudar a viver. Ui, falando em viver? Eu preciso comer. Eu não posso comer peixe cru. O que mais que eu como? Nossa, um craque gigante. Meu Deus do céu. Ok, ok. Eu tô morrendo. Eu preciso de coco. Ei, você rouba meu amigo Carlos? Ele roubou meu amigo Carlos, gente. Que vida difícil. Ele roubou meu amigo Carlos, que vai ser de mim agora que eu tô sem o Carlos. E aí, vota safada. Ela é a próxima que eu vou matar aqui. Vocês vão ver só. Vou fazer isso aqui, ó. Vou matar. Ouve o que eu tô falando. Vou esquentar esse peixe aqui, a moda antiga, hein? Nossa, eu tô ficando profissional e vivendo essa ilha. Tô esquentando peixe, a moda antiga. Vamos que eu preciso comer. O que é isso? Um peixe voador. Tem um peixe voador ali. Vem cá, Gaivalta. Meu Deus, de onde que tá vindo esse peixe voador? Tá, eu preciso achar um jeito de eu arrumar comida. Senão eu vou morrer. Eu preciso de comida, Carol. Dá pra comer isso aqui? Não. Meu Deus. E agora, Carol? Eu não tenho madeira pra comer. Eu preciso comer. Meu Deus. Esquenta peixe. Esquenta peixe. Esquenta peixe. Foi. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu consegui esquentar um peixe a tempo. Eu não acredito num bagulho desse. Madeira. Isso. Eu não sei como que eu fiz isso, mas eu consegui esquentar madeira. Pra que serve essa concha? Aquele tubarão ali, meu. Como é que eu pego aquele tubarão? Eu não peguei nenhum peixe dourado pra pegar um tubarão? Ixi, deu ruim. Meu Deus. Esquenta. Esquenta o peixe. Esquenta. Peixe, esquenta. Tem coco ali. Coco. Tá, eu preciso esquentar madeira pra conseguir esquentar esses peixes aqui. E eu consegui comer. Isso. Esquenta. Ah! Ah! Eu joguei sua mão fora, Carol. Não, eu morri. Eu joguei a mão do Carol fora. É muito difícil viver nessa ilha. E a cada momento que você passa nessa ilha, coisas estranhas, mais estranhas acontecem. E eu tô achando isso muito da hora. Então, se vocês quiserem que eu sobreviva um pouco mais na ilha com o Carol, pra ver as outras coisas estranhas que vão acontecer, deixa o seu like e o seu comentário maravilhoso. Se você não for inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever para mais vídeos incríveis assim. Um beijo a todos vocês e eu espero que eu sobreviva essa ilha. Tchau.